Fala, moçada! Eu sou o Vitor. E eu sou a Giovana. E pela união dos nossos poderes... Nós somos o casal nerd no Canadá. Aê! E o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai dar pra vocês 10 dicas pra facilitar a vida de vocês na sua mudança pro exterior. 10 dicas, gente! Porque, afinal, além de tudo, é uma treta mudar que dirá mudar de país, né? A gente precisa facilitar esse negócio pra vocês. A treta da moléstia. Bom, então a gente vai dar pra vocês 10 dicas rapidinhas, dicas super fáceis de botar na prática e que foram coisas que a gente fez e que a gente já teve feedback de um monte de gente que deu certo pra elas também. E agora a gente vai compartilhar com vocês aqui no YouTube. Essas dicas foram previamente compartilhadas lá no nosso blog e agora estão aqui no YouTube pra vocês também. Então, gente, vamos começar com a dica número 1. É a melhor dica! Gente, a dica é caixa. Caixa de papelão. Caixa, gente, e não mala. Pra que você quer levar a mala? Pra que você vai comprar a mala pra levar a sua mudança pro exterior? A mala em si pesa 2, 3 quilos. Principalmente se for aquelas malas grandes. Gente, esquece esse negócio. Caixa de papelão. A gente foi lá na Calunga, comprou nossas caixas de papelão, vendiu, passou filme plástico e acabou, gente. Eles levam caixa... Filme plástico? Filme plástico filme. Ah, plástico filme. Isso não tá aí, gente. A gente passou plástico filme e... Durex a dar com pau e foi. Durex a dar com pau, gente. E eles despacham como se fosse uma das suas malas. Então, se você tem direito a uma mala ou duas malas, você pode levar elas em formato de caixa. Olha que maravilha. Maravilha. E a segunda dica é pesquise as coisas que você tem, porque às vezes você tem um negócio que você já comprou, você já pagou por ele, se você vender, você vai acabar tendo que vender muito barato e pra comprar aqui não vai valer a pena. Então, tem coisa que vale a pena trazer do Brasil? Sim. Não pensa que é porque você tá mudando pros Estados Unidos ou pro Canadá, que é tudo mil vezes mais barato e vale a pena comprar tudo do zero. Tem coisa que não vale. Exatamente. Dica número três. Faça um bazar. Já definiu as coisas que você vai ficar e as coisas que você vai vender? Faz um bazar. Faz uma lista. A gente fez um Google Drive, uma lista com todos os itens que a gente ia vender, com todos os valores e a gente saiu distribuindo pra todos os amigos, familiares, pessoas, etc. E a gente vendeu um monte de coisa, gente. Realmente ajudou demais a levantar mais fundos na época que a gente tava de mudança. Isso aí. E a dica número quatro é as Dollar Stores. Dollar Stores conhecidas no Brasil como lojinhas de 1,99, elas são muito legais aqui e super vale a pena dar uma olhada porque tem umas coisinhas que são, assim, cara, banquinho, lixeira, essas coisinhas assim pra casa. Potinho de marmita. Potinho de marmita. Coisa de presente. Saquinho pra dar presente pras pessoas. Vale a pena, gente. Vale a pena. É super legal e é super baratinho. Mas não compra comida lá. Fica a dica. Dica número cinco. Gente, utilizem as Pick Up Locations. O que que é isso? Várias empresas como a Amazon e até vários outros lugares vão ter um lugar pra você pegar a sua encomenda em vez de você pedir pra ser entregue na sua casa. Quase todos os sites têm essa forma de entrega e vale muito a pena, gente. Porque logo que você chega, dependendo do lugar que você tiver, e se não tiver ninguém no prédio, se não tiver ninguém no apartamento, eles não entregam. E de qualquer forma vai ir pra uma Pick Up Location. Mas aí vai pra de preferência deles. E não da que é mais conveniente pra você. Se você já sabe que vai ser difícil de você estar em casa nos horários que eles costumam entregar, já manda direto na Pick Up Location. Não fica pensando em, ah, quem sabe eu vou estar em casa. Não. Desiste. Porque direto a gente tem que fazer o caminho até a Pick Up Location, entendeu? Já aconteceu com a gente, deu ter que ir lá na casa do chapéu buscar o negócio, sendo que... Era pra ser entregue em casa e eu poderia ter escolhido uma Pick Up Location do lado da nossa casa, na esquina, em vez de, ah, tenta entregar em casa. Aí não consegue, aí vai lá pra puta que pariu. Hum. 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 E como você sabe, na América do Norte, de maneira geral, você vai no banheiro e o que que tá faltando? A tal da duchinha. Duchinha, duchinha. Mas, boa notícia é, se você for numa Home Depot da vida, até na Costco eu já vi, e tem pra vender, é tranquilo, não é caro. Como é que é o nome? Chama Handheld BD. Procura, pede por esse nome, tá? Handheld BD. Se não, eles não sabem do que que é que você tá falando. É porque é a sua Handheld BD. É Handheld BD. Isso. E aí você, cara, é tranquilão de instalar, eu mesmo instalei aqui em casa, nos banheiros, tudo. Você só troca o negocinho ali, que sucesso. Então é super de boa e não é caro. Então fica a dica, tem duchinha sim. A próxima dica é o carrinho de compra de supermercado. Eu não sei porquê, no Brasil a gente só vê aqueles carrinhos de feira, de tia, sabe assim? Aqueles com aqueles negócios, aquele negócio barulhento. É, aqueles negócios de ferro que você abre assim, eu tenho que empurrar por... Não, não é nada daquilo. É um negócio mais, assim, bonitinho, vamos dizer assim, mais prático e serve muito pra você fazer compras o resto da vida. Gente, porque mesmo que você tenha, por exemplo, um estacionamento no seu prédio, que você consiga trazer a compra até a sua casa, nenhum prédio aqui tem carrinho de compra de supermercado pra você tirar do seu carro e levar pra cima do seu apartamento. A maioria dos lugares não tem isso. Você tem que ter o seu carrinho pra você levar a sua compra. Mesmo que você tenha carro, mesmo que você tenha tudo, tá? Fica a dica. Isso aí. Eu não sei porquê que no Brasil a gente é zoado, acho que é culturalmente inaceitável você ter um carrinho pra carregar suas compras. Você tem que ficar passando perrengue. Porque brasileiro, eles gostam de passar perrengue, aí tem que ficar carregando... Vou levar todas as compras. Carregando 50 sacolas na mão. Igual um idiota. E é uma coisa de homem, né? Eu vou levar todas as compras de uma vez só. Tem que levar tudo uma vez só. Tipo, pelo amor de Deus, gente, compra um carrinho de compra. Bota no carrinho. Resolve o seu problema. Dica número 8 é como transferir o seu dinheiro legal. Então a gente tem um vídeo sobre isso. Tá aqui. Clica aqui no vídeo. Você vai parar lá no vídeo. E acompanhe uma pessoa que te informa sobre variações de câmbio. Então a gente recomenda fortemente o nosso querido amigo Delcir, do Dólar na Bagagem. Que já muito nos ajudou com as valiosíssimas informações que ele compartilha diariamente lá no canal dele. Muito obrigada. E a dica número 9 é... Principalmente pra mim, porque eu sou o responsável por manter a bateria de todos os nossos devices. Porque se depender dessa aqui, ela chega... Ai, meu celular acabou a bateria. É adaptador de tomada. Ou trazer um powerbank com você na sua mala de mão quando você estiver chegando. Logo naquele momento da aterrissagem, gente, que você ficou 20 e tantas horas no voo, não sei o que. Você precisa carregar seu celular. Filho, se você não tiver um adaptador de tomada... É, você precisa de um adaptador ou um powerbank, porque você vai chegar, você tá sem bateria, ou sua bateria tá acabando, você não tem como ter internet ainda, a não ser que você vai pagar muito caro e tal. Depende da sua condição, lógico, mas... Fique ligado no país que você tá indo e arrume um adaptador de tomada pro país que você tá indo. Pra aquele formato de tomada deles lá, que dependendo do país, cada um é o seu. Que não vai ser igual o do Brasil. Não, porque ninguém tem aqueles três meninos retardados. Tem dois países na África que tem isso. Ah, bem. E a última dica, a dica número 10. Gente, é leve, é baratíssimo no Brasil, enfia na porcaria da mala e traz. Não é porque você... Ah, mas eu consigo comprar pano de prato na IKEA. Ah, porque eu consigo comprar não sei o que lá, não sei aonde. Sim, mas no Brasil você vai comprar 10, sei lá, 10 panos de prato por 10 reais. Gente, você não vai comprar isso mais barato em lugar nenhum. Em lugar nenhum, não existe. É muito barato. Ah, pano de prato, não sei o que. Você vai comprar não sei quantos panos de prato pra não sei o que lá, muito barato. É levinho, é barato. Ó, fronha, coisa que eu me arrependo. Fundo meu coração, não trouxe mais fronha. Porque aqui as fronhas não tem aquela dobra, sabe? Pro travesseiro segurar. Aí o travesseiro sai da fronha. No meio da noite, puta que pariu. Ó, senhor, traga fronha. Traga um fronha. Traga, é leve, é barato, traz. Traz fronha. Última dica. Não, dica bônus. Dica bônus. Dica bônus. Dica bônus, a dica número 11. Traz farofa, gente. Encha a mala de farofa. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essas 10 dicas mais a dica bônus. Dica bônus. E se você também trouxe alguma coisa ou fez algum tipo de mudança antes e levou alguma coisa e você quer falar, quer compartilhar aqui, que foi muito útil ter levado isso pra tal país X, coloque aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, continua acompanhando. A gente tá sempre postando coisas novas sobre mudar de país, imigração, essa coisa toda. Inglês, tá tudo aqui, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau.